bom dia galera tudo bem com vocês hoje a gente tá indo para o Tivoli que é um parque de diversões que inspirou o senhor Walt Disney a criar esse universo maravilhoso então vamos lá eu vou mostrar um pouquinho o legal do Tivoli que ele fica bem no centro da cidade então dá para ir praticamente praticamente de metrô de ônibus ou se você tem um hotel no centro dá para ir a pé como a gente tá fazendo agora inclusive que hora que é agora sabe aqui 11 22 o parque abre às 11 e a gente vai ficar lá até acho que umas 10 horas então é bem bacana e olha dá para ver ele daqui já lá no canto tem que estar ciente lógico que é um parque né antigo para caramba ele tem mais de 150 anos praticamente então ele é um pouco mais antigo e lógico né não é tão grande mas olha dá para ver aqui de cima a galera lá na ponta e pronto galera agora que a gente acabou de entrar eu comprei os ingressos na internet tá pode baixar o app do Tivoli então vale a pena você comprar tem um pacote aqui funciona de uma forma diferente tem que comprar a entrada e depois se você quiser comprar a utilização do outro PES para você poder usar os brinquedos você pode comprar também tá eu optei em comprar os dois então deu em torno de 250 coroas de marquesas vou deixar aqui embaixo e aí você pode fazer a compra do PEC e utilizar no app é muito mais fácil você não precisa pegar fila nenhuma dependendo da época que for você pode ter fila ou não beleza e E aí 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 Aí tu compra o ingresso vem nessa maquininha aqui e passa o teu Kirkwood na hora que aparecer o Kirkwood você pega a tua pulseira tá feito olha só aí é só colocar bota aí uma botando no meu bracito por favor primeiro aí com isso aqui galera vocês podem entrar em qualquer tipo de brinquedo tá então é bem simples e agora nós estamos autorizados a entrar em qualquer tipo de brinquedo lembrando que comprando PES você pode entrar e participar de quantos brinquedos você quiser tá então vale a pena aí quando a gente tá numa terça-feira acredito que eu parque não vai ficar tão cheio então isso que é bacana se você puder escolher escolhe dias de semana para poder vir porque assim tem menos fila bem na boa muito bom cozinha galera E agora a gente tá indo na Damon olha só galera tem acho que tem dois lupins então eu acho que é vai ser bem bacana olha tem uma fila grande para caramba ela é bem decorada inclusive essa montanha-russa e aí tem uma escadinha para subir E aí pronto para aí na montanha-russa e aí 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 ganhou o ursinho da maquininha na primeira tentativa e aí e aí e aí e aí e aí com a gente vai trocar será E agora você vai querer, amor Vai pegar Pera, pera que eu quase me esqueci Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho Pra você não perder nenhum tipo de notificação De vídeo novo E lógico, se você não é inscrito, se inscreve agora no canal Beleza? A gente se vê no próximo vídeo E aí